Condomínio Reserva Palmares Condomínio fechado com lotes a partir de 250 metros quadrados Uma super infraestrutura de lazer e segurança para você e sua família E que conta com piscinas, salão de festa, quadras poliesportivas, área fitness, parques E uma incrível pista de Cooper com mais de 1 quilômetro de extensão Aproveite agora para garantir o seu lote com condições especiais e financiamento direto na construtora Condomínio Reserva Palmares